Obrigado a todos pela presença. Nossos inimigos, queridos keynesianos intervencionistas, costumam falar que não cabemos nem numa Kombi, não enchemos uma Kombi. E é muita satisfação que eu vejo que precisa de pelo menos dois ônibus para encher esse pessoal. Então já estamos progredindo. Primeiro, quando eu fui convidado para palestrar, a primeira coisa que veio à minha mente é que eu não poderia ter a pretensão de falar muito sobre teoria na presença dos ilustres mestres com quem eu tenho aprendido e ainda tenho muito a aprender. Então eu pensei numa forma de tentar agregar um pouco mais e vou basicamente mostrar dados econômicos mesmo do Brasil que eu acho que eles podem ter uma visão também um pouco mais completa do que vem acontecendo no país. Há muito otimismo hoje em dia em relação à situação do Brasil perante o resto do mundo. E recentemente teve um artigo do Wall Street Journal, da Mary O'Grey, falando para conter um pouco essa empolgação com o Brasil. E os argumentos dela são basicamente na linha que eu vou usar aqui. Há muita falácia nessa ideia de que o Brasil está saindo bem da crise por causa das intervenções anticíclicas do governo. E o que eu pretendo mostrar é que não há nada disso, não são políticas anticíclicas coisa alguma. São, muito pelo contrário, uma tendência de, há algum tempo já, de crescimento excessivo da intervenção e do papel do governo na economia que está plantando as sementes do que vão ser as crises futuras. Eu costumo dizer que a escola austríaca não é tão boa assim em termos de timing de mercado. Então, mapeia, faz o diagnóstico correto e não sabe exatamente quando vai explodir o bust depois do boom artificial criado. E pode ser dois, três ou cinco anos à frente. Eu não sei dizer. O que eu sei é que o governo está plantando uma bomba relógio que não vai dar certo, não é um modelo de crescimento sustentável que está sendo implantado no país. Então, nós vamos ver alguns números, alguns dados que tentam corroborar com essa visão. Como é que eu coloco isso aqui? Já está? Funciona? Bom, vou passar um pouco rápido por alguns para depois a gente focar nos mais importantes. Mas nós vemos que a base monetária e a expansão de moeda no Brasil vem com uma trajetória de crescimento absurda. Lembrando que, para a escola austríaca, inflação não é o que comumente é usado na mídia, na imprensa. A inflação que as pessoas consideram como inflação, aumento de nível de preços, ela é uma consequência da verdadeira inflação. Esta, sim, é uma emissão descontrolada de moeda por parte do Banco Central. O M4, dinheiro não tem carimbo. Quando o governo expande a base monetária e os bancos, com sistema de reserva fracionária, expandem crédito de forma abusiva, esse dinheiro não tem carimbo. Então, muitas vezes, ele demora a bater no nível de preços finais do consumidor. E o que nós vemos é, como o próprio Mises explicou, esse aumento de base monetária e crédito, ele não é, vamos supor que uma fada madrinha dobrasse a quantidade de dinheiro de todo mundo aqui hoje. A ideia de que o nível de preço geral na economia ia dobrar na mesma forma, na mesma proporção no dia seguinte, é totalmente falaciosa. A inflação não é isso. A inflação é um processo que os primeiros que recebem esse dinheiro são os mais beneficiados. Isso altera toda a cadeia produtiva, o ciclo econômico, é todo alterado por essa intervenção do governo. Então, os últimos a receberem os efeitos dessa emissão de moeda barra crédito, são os que pagam a conta. E os primeiros são os beneficiados. Por exemplo, o governo vai fazer guerra, ele vai lá, emite moeda e compra armamento. A indústria de armamento vai se beneficiar dessa inflação. E quando esse aumento de moeda, sem a contrapartida do aumento de produtividade e poupança, quando isso chegar nos preços finais, então o consumidor final vai ter pago a conta. É mais ou menos o que a gente vê hoje. Então, como não tem carimbo, essa emissão toda de moeda e crédito, ela tem ido basicamente para os ativos ligados ao início do ciclo. Então, nós vemos as bolsas de valores, por exemplo, indo bem, várias empresas de commodities indo bem, e ainda não chega nos preços finais dos consumidores. Então, há uma crença generalizada de que a inflação ainda não é um isho, ainda não é um risco iminente. Só que isso vai chegar alguma hora no bolso do consumidor. Nós temos o índice Ibovespa das ações brasileiras no RAI histórico, perto do RAI histórico. E uma coisa que eu queria mostrar também, eu entendo o desespero dos nossos colegas americanos com o rumo que os Estados Unidos estão tomando com o Obama. Essa reforma toda no sistema de saúde, tudo isso para mais socialização. E nós lemos os artigos do Mrs. Daly e coisas do tipo, e passa essa sensação de susto mesmo, de preocupação com o que está acontecendo nos Estados Unidos. E tudo isso é absolutamente legítimo. Só que eu queria só dar um pouco do tom da realidade brasileira, que é muito pior. Realmente, nós vivemos aqui um modelo já praticamente socialista. E como um dos exemplos para isso, nós vemos que as empresas estatais dentro do Ibovespa já são quase um quarto do total da capitalização de mercado. E empresas ligadas a commodities, metade. Então, quer dizer, nós temos de fato uma dinâmica de economia brasileira que não é tão saudável assim. Com raras exceções, há sim um acesso hoje a mercado de capitais interessante. Nós temos a figura aqui, ilustre, do Salim Mata, da Localiza, que é um exemplo heróico disso no Brasil. Nós temos algumas empresas que conseguem isso, mas nós sabemos como é proibitivo o custo da legalidade no Brasil, como a burocracia é asfixiante, como a carga tributária escandinava é perversa e coisas do tipo. Então, o Brasil acaba concentrando suas empresas na mão de governo ou empresas que vendem commodities para fora e pegando o boom da China e coisas do tipo. Não há, de fato, um dinamismo capitalista de livre mercado no país. Dívida pública crescente de forma assustadora já passa de um trilhão e meio de reais. E aqui também tem uma pegadinha. O governo descobriu uma forma de ilusão contábil que as agências de risco e coisas do tipo olham muito dívida líquida. Então, o governo fica expandindo agora a dívida bruta de forma assustadora e financia, por exemplo, capitaliza o BNDES através do Tesouro. A dívida líquida não muda muito e a gente sabe que isso não é sustentável. Então, o BNDES já teve 180 bilhões de reais de aporte do Tesouro nos últimos meses e vai ter mais 100 bilhões agora. 280 bilhões de reais que o governo emite através do Tesouro e repassa para o BNDES. Nós vamos ver um pouco à frente, mas só lembrando que o BNDES repassa esses desembolsos para 85% deles para grandes empresas. Ou seja, é uma concentração, é uma simbiose entre governo e grandes empresários que assusta. Nós sabemos que esse modelo tem nome. Fascismo. Bom, o governo tem déficit crescente. Esse foco no superávit primário também não deixa de ser uma ilusão. Então, o nome do meu livro é Economia do Indivíduo e eu acho que o grande legado de Mises é realmente esse foco na ação humana. Eu gosto muito de abstração do tipo de Robson-Cruzoé, para você entender como é que funcionaria um indivíduo, depois você acrescenta a sexta-feira e vai vendo como é que é o dinamismo de uma economia com trocas voluntárias. O problema é que o governo ignora isso, ele faz coisas e as pessoas acreditam que ele representa uma coisa extra, uma entidade quase que marciana e esquece que no fundo estão pessoas, indivíduos por trás. Então, qualquer indivíduo na sua família, na sua casa, saberia que ele tem uma fonte de renda e uma fonte de despesas. Se ele gasta mais do que ele paga, ele vai ter problemas inevitáveis à frente. O governo parece pensar diferente, quer dizer, ele cria essa magia do superávit primário e esquece que ele tem dívida, ele tem estoque de dívida que ele precisa honrar. A solução não é o calote. Então, ele vai apresentando déficits nominais crescentes e fingindo que está tudo muito bem porque ele tem um superávit primário, ignorando que ele tem um estoque de dívida, como eu acabei de mostrar, de mais de um trilhão e meio de reais e crescente. O crédito no país também vem crescendo de forma impressionante. Fato, e há um contra-argumento aí para o pessimismo, que eu vou mostrar, é fato que vem de uma base muito baixa. Só que o crescimento na margem tem sido espantoso. Então, nós temos um crescimento anual aí de mais de 20% desde 2004, no total de operações de crédito. E o mais preocupante, tudo concentrado no governo. O crédito público sobre o PIB saiu de menos de 12% em 2008 e já está chegando a 20%, concentrado em três bancos públicos. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. Ora, no Manifesto Comunista de Marx, um dos dez itens que ele recomenda para se chegar ao socialismo é a concentração de crédito na mão do governo. Nós já estamos vivendo essa realidade assustadora no Brasil. O cão não morde a mão que o alimenta. O governo é dono do baralho. O governo dá metade do crédito existente no país. Que empresário vai contra o governo? Que empresa vai ousar peitar esse leviatã que detém o crédito todo no país? E isso é crescente, crescente de forma muito preocupante. Em relação aos principais bancos do país, metade do crédito está na mão desses três que eu falei. E muito maior, inclusive, que os outros três bancos privados. É curioso que a esquerda gosta de criticar muito o banqueiro. E ignora que o maior banqueiro do país é o governo. De longe. Bolha imobiliária. Acho que está um pouco distante no Brasil ainda, justamente porque vem de uma base muito baixa. e tem um pouco de respaldo em ativos reais diferentes lá dos Ninja Loans nos Estados Unidos, que era no income, no job, no anything. O sujeito não tinha nada e ele conseguia crédito. E no Brasil ainda está um pouco distante dessa realidade. Só que é um pouco preocupante também o ritmo de crescimento acelerado. Hoje em dia o setor imobiliário apresenta o maior crescimento de longe. E é um pouco preocupante. Novamente, concentrado no governo. Com o programa Minha Casa Minha Vida, oferecendo crédito de baixa renda. Que é sempre uma política populista de governos. Precisa lembrar que nos Estados Unidos também teve toda a intervenção da Casa Branca para que a Fannie Mae e Fred Mac, duas para-estatais, concedessem crédito para pessoas que não tinham condições de pagar. Porque é muito interessante para qualquer governante mostrar como cresceu a quantidade de pessoas que possuem suas casas durante seu governo. E o governante se preocupa com o mandato só. A batata quente é jogada para frente. Explode na mão do próximo. Prazo médio de pessoa física também. Quer dizer, o duration da dívida também tem crescido muito. Então as pessoas estão cada vez tomando mais dívida com mais prazo. Isso pode vir a ser um problema sério se tiver um problema de emprego no país. Ainda não é muito iminente também, mas é uma bomba relógio sendo plantada. A inadimplência começa a mostrar já um pouco de níveis preocupantes. Saiu o dado recentemente da venda de veículos no Brasil. O Brasil vende mais de 350 mil carros em um mês já. Isso é fantástico. Agora, a pergunta é, isso é um modelo sustentável? Não há, eu vou mostrar um pouco à frente, não há poupança crescente no país, não há investimento em capital fixo crescente de forma sustentável no país. É um país das cigarras, não um país das formigas. Quer dizer, todos querem comprar celular, carros, e eu não acredito que isso aumente muito a produtividade da economia a médio prazo. Só para mostrar um dado, durante a crise, o grau de alavancagem dos bancos públicos deu um salto enorme. O Banco do Brasil chegou a 20 vezes 1 real de passivo para cada 1 real de patrimônio. Enquanto que os bancos privados, com o sócio, com o escrutínio dos sócios preocupados com a lucratividade, esse pecado, reduziram o grau de alavancagem, obviamente preocupados com a crise. É curioso você pensar que a solução para a crise, com um diagnóstico totalmente errado do mainstream de economia, tem sido concentrar mais poder de regulação no governo. Quem vai vigiar o vigia? É mais ou menos análogo a colocar uma raposa para cuidar do galinheiro. Está mostrando aqui que o governo é o primeiro a ter interesse em expandir crédito. É óbvio, ele está preocupado com o mandato dele. Ele precisa apresentar bons números macroeconômicos e dane-se o futuro. Enquanto que os bancos privados são muito mais responsáveis na concessão de crédito. Bom, isso é o BNDES. É o famoso Bolsa Empresa. No Brasil, existe Bolsa para tudo. Tem Bolsa Família, que é o Esmola, que compra voto de pobre. E tem Bolsa Miami, que é o dólar baixo para a classe média viajar. E tem o Bolsa Empresa. Não poderia deixar de ser. O BNDES saiu de 40 bilhões de reais de desembolso por ano, quando o presidente Lula assumiu, para 140 bilhões quase, ano passado, e vai repetir esse ano. Medida anticíclica. Isso é medida anticíclica. Alguém acredita que a economia retomando o que já está acontecendo? O BNDES vai pisar no freio forte? Anticíclico, até onde eu entendo, é dos dois lados. Mas os keynesianos entendem anticíclico só quando tem crise. Aí eles justificam a gastança do governo. Quando vem a bonança da economia, aí dane-se. Aí eles esquecem do termo anticíclico. Isso aqui, como eu disse, é 85% direcionado a grandes empresas. Empresas que não precisam. Empresas que têm o capital livre para se capitalizar, como, por exemplo, a Petrobras. A maior empresa do Brasil. E o BNDES repassa 20 bilhões de reais do nosso bolso para a Petrobras. Em contrapartida a tudo isso, não há uma taxa de investimento crescente no país. E não há também uma taxa de poupança decente no país. Claro, há um efeito crowding out. O governo é o principal gastador. E aí não deixa muito espaço para os indivíduos pouparem. É uma sociedade realmente da cigarra, onde a preocupação é só com o curto prazo. Não há uma... Os austríacos gostariam de usar o termo preferência intertemporal. Não há aqui um foco no longo prazo. Não há uma preocupação em poupar um pouco mais hoje para consumir mais no futuro, investindo hoje no curto prazo. Não há isso. Há uma crença generalizada de que é possível ter e comer o bolo ao mesmo tempo. There's no free lunch. Para o Brasil não é bem assim. O Brasil acha que existe free lunch. É o governo, é essa entidade abstrata onde todos tentam viver à custa de todos. Outra medida anticíclica que o governo alardeou muito na imprensa. Aumentar gasto com funcionalismo público. 40 bilhões de salto para pagar inchaço da máquina estatal. Alguém acha que o serviço público no Brasil é decente ou melhorou na margem? Ninguém. Agora, estão inchando Brasília. Estão inchando o Leviatã. É curioso pensar que para fazer a tal justiça social, precisa antes concentrar renda. Para chegar na igualdade, precisa antes concentrar renda. Brasília é a maior renda per capita do Brasil de longe. Muito mais que São Paulo. Sendo que os itens produzidos em Brasília, basicamente, são leis estúpidas e corrupção. Então, Previdência Social, outra bomba relógio. Mais uma vez, meus amigos americanos, vão ficar um pouco consolados com a situação de vocês. Nós somos o espelho dos Estados Unidos. Nós temos uma população de idosos. A demografia ajuda muito no Brasil, é um país jovem. Tem uma população de 6% de idosos e o déficit da Previdência chega a 12, 13% do PIB. Os Estados Unidos é o contrário. Os Estados Unidos tem em torno de 12% da população de idosos para 6% de rombo previdenciário. Isso é o maior esquema ponzi que eu conheço. Isso aqui é absolutamente insustentável. Isso os newcomers vão chegando para pagar a conta de quem está se aposentando. Com um forte privilégio concentrado no setor público, cheio de regalias. Isso não é sustentável. Isso é uma bomba relógio. Carga tributária já é escandinava para serviços africanos. Não que os serviços decentes justificassem uma carga imoral de 40%. Porque isso é imoral. Isso são os antigos meiros. Isso é um serviço de escravidão. Você trabalhar metade do ano para pagar imposto. Mas mesmo assim, não obstante o tamanho da carga, temos serviços africanos. E estamos ali no topo do ranking de carga tributária. Receita do governo crescendo sem parar. Não há crise em Brasília. Não tem tempo ruim. No oásis que eles criaram, a Ilha da Fantasia, em Brasília. Bom, liberdade econômica. É curioso que nossos colegas da esquerda acusam o neoliberalismo, esse fantasma criado e existente só na mitologia de esquerda, condenado por todos os males do país. Mas a pergunta é, que neoliberalismo? Que liberalismo é esse? Nós estamos no final, na rabeira do ranking de liberdade econômica. Tanto do EITES Foundation como do Fraser Institute. E, de fato, isso é evidente para qualquer empresário nesse país, pequeno ou não. Você tenta abrir uma empresa, tenta passar por todas as fiscalizações de burocracia e regulações. Tenta fechar uma empresa. Tenta contratar alguém. Tenta demitir alguém. Então, nós vivemos realmente uma situação aqui, muito preocupante, de semissocialismo. O Brasil pode ser qualquer coisa, menos capitalista liberal. Ele pode ser feudalista, corporativista, clientelista, patrimonialista, socialista, qualquerista desses. Menos liberal. Liberal ele não é. Roberto Campos costumava dizer que o liberalismo passou mais longe do Brasil do que Plutão da Terra. E aqui já começam a aparecer alguns sintomas preocupantes. Hoje, eu estava vendo o jornal aqui de Porto Alegre, mostrando que o nível de inflação, que eles chamam de inflação, que já chegou aí na cadeia final dos consumidores. O nível de inflação desse primeiro trimestre agora é o maior em sete anos já. Projetado para o ano completo de 2010, já está acima de 5%. Enquanto isso, o Banco Central está behind the curve, esperando para subir juros, porque é um ano de eleição. E sabe como é que é essa coisa. Empresário é ganancioso, só pensa no curto prazo. E político, não. Político é santo, clarividente, altruísta, que está preocupado com o Brasil nos próximos 40 anos. Nós sabemos disso. Então, a inflação está começando a incomodar. Inflação nesse país não é brincadeira. Esse é o imposto mais perverso que existe para as classes baixas. E o governo está brincando de manter os juros baixos artificialmente, para ter uma economia mostrando números macroeconômicos melhores no ano de eleição. Bom, conclusão. Será que o Brasil está mesmo tão melhor assim na foto do que o resto do mundo? Ele, de fato, foi pego numa crise ligada a setor financeiro e crédito e imobiliário, numa base muito baixa ainda. Então, ele sofreu menos com a crise nesse aspecto. Agora, como eu espero ter mostrado, o Brasil está muito longe de ter uma dinâmica saudável e sustentável de crescimento econômico. Muito pelo contrário. O que chamam de medidas anticíclicas são, novamente, mais do mesmo, que é inchaço de máquina pública, concentração de crédito no governo, com critérios políticos e não econômicos. É mais ou menos um modelo chinês, que muita gente está encantado hoje em dia e não sabe o que espera à frente. Então, eu vejo essa situação do Brasil. Claro, há alguns pontos positivos, sim. Hoje em dia, tem algumas empresas com acesso a capital brasileiro e estrangeiro, que não havia antes. Tudo isso é verdade. Mas, como eu espero ter mostrado aqui de forma bem-sucedida, há uma bomba relógio, há as sementes da próxima crise grave à frente, plantadas hoje por esse governo, que posa de bastião da estabilidade, cuja intervenção do governo salvou o país da crise. Ora, quando nós temos um diagnóstico totalmente errado desses, é óbvio que o remédio vai ser errado. Quando o médico erra o diagnóstico, a receita vai ser mais do veneno que causou os problemas. Então, eu estou muito preocupado com a situação do Brasil, pensando à frente, próximos três, quatro, cinco anos, eu não sei precisar quando. O que eu sei é que vai vir uma crise séria e, novamente, vão acusar o neoliberalismo. Mas a gente pôde ver aqui, pelo menos, os dois ônibus da escola austríaca, que a verdade está bem diferente disso. A verdade está em outro lugar, está no governo. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos